Eu queria agradecer muito o pessoal de Midas que cedeu a casa deles aqui, um espaço maravilhoso para a gente poder ter esse encontro. Boa tarde todo mundo, eu sou Peter, sou Relações Internacionais do ABC. Eu queria apresentar para vocês o Niklas Molinder, ele é um dos fundadores do Session Studio. Great to see you everyone, my name is Niklas Molinder, I'm from Sweden. I would like also say first that I'm a songwriter and music producer. I've been doing that for 20 plus years. So I know exactly what you guys, what kind of environment and the work you do. And the passion we all feel of being in this kind of environment and create songs. But today we are actually going to talk about something else that is also very, very important when it comes to the music creation. And all the things that get the money to our pocket. The things that make us be able to live from what we do. I'm Léo Casaum, I'm a producer musical. I have a studio Casaum Produtora. I have a YouTube channel Happy Box. my company's project. I think that this software is something we always imagined to organize. For example, my company is at Casaum, my producer, we do a lot of music on day with the artistes. We do a lot of music on day with the artist exactly the way he's proposed. And then it's very difficult to get a call. We call people back home because you don't say on day and on the stage where you recorded, Quem que não sei o que, quem que escreveu a letra aqui Qual que foi o percentual de cada autor E você poder fazer isso em tempo real Quando você tá criando A música ali diretamente Na sessão de Pro Tools Cara, isso é assim Eu acho uma praticidade Incrível, né? Porque vai facilitar bastante a nossa vida, mano Isso aí, eu vou implementar hoje Meu nome é Alexandre Morales Eu sou da Casa 1 Produtora Eu sou da área comercial Mas eu venho da parte de produção musical Sou músico também Eu tive estúdio por 15 anos A gente lida com, além da música A gente lida com informação E é muito comum a gente ver Num processo de produção, num processo de criação Essas informações se perderem E essa ferramenta Ela vem justamente pra sanar Esse tipo de coisa Então a gente tem muito hábito de trabalhar muito na palavra Naquilo que o cara diz somente A gente tenta registrar da melhor forma possível E isso acaba meio que aglutinando tudo Num único aplicativo Que a gente consegue Num lugar só Ter acesso Compartilhar essas informações E agregar tudo que é importante Pra obra Pra distribuição Pro artista Então acho que é uma segurança Pra todos que fazem parte dessa cadeia Meu nome é Ivan Buzic Sou baterista do Dr. Sin Mas também sou músico de estúdio E produtor também Tenho estúdio Produzo muita coisa Junto com meu irmão Andria Buzic Os pontos que foram mostrados ali Demonstram justamente o que é a proposta 99% O músico deveria se preocupar com a música Você ficar pensando só na burocracia Vamos chamar de burocracia É um saco E nem todo mundo tem paciência E gosta disso Porém Com uma ferramenta Que ali Automaticamente E facilmente Você consegue organizar Tudo que está acontecendo Dentro do fonograma Dentro daquela gravação E etc Isso facilita muito a vida E facilita o que? Você evita problemas futuros Isso que eu achei mais legal É além de facilitar Facilitar coisa Você evita problemas do futuro Eu acho que tem tudo Pra ser uma coisa revolucionária Eu sou a Nina Mora De São Paulo Trabalho na Rede Mídia Eu achei muito legal Muito interessante Acho que facilita muito Muitos dos problemas Que a gente tem Na hora de Registrar as músicas E na hora de Discutir Divisão de autoral Então Realmente assim Essa automatização Eu achei muito massa Acho que Facilita muito a vida De todos os envolvidos Com certeza aplicaremos Eu sou Marcelinho Ferraz Sou produtor musical Sou engenheiro de som Faço parte do Los Brasileiros Sou um dos sócios Da Rede Mídia Cara Eu achei o software Sensacional Uma ferramenta completa Assim Perfeita Pro workflow De Tanto de criadores A produção mesmo De áudio Assim Pra quem tá na indústria É a solução Perfeita Muitas vezes A gente As informações Se perdem Muitas vezes Na hora de criar A gente esquece É perfeito Várias vezes Eu A gente tenta adaptar A gente pega Uma ferramenta De outro software Com o Google Com o Drive De não sei do que E fica Fica uma zona Ali você tem tudo Em um lugar só E é só Compartilhar Eu achei perfeito Sou Ricardo Cifas Eu trabalho na Mandril Sou músico Sou compositor Sou produtor Atendimento Trabalho com publicidade Trilha original Trilha pra filme Tenho minha banda Chamo Miami Tiger Eu acho que é legal Eu acho que é uma Uma solução Que integra Uma quantidade de dados Que realmente é difícil Que você reunir Assim Hoje em dia É um trabalho Realmente Dá bastante trabalho Acho que é uma ferramenta Que otimiza Bastante processo Nesse processo Mais burocrático Do cadastro Das obras E da gestão Das obras Achei Bem interessante Achei bem Bem legal Eu sou Isabela Tenho 27 anos E sou distribuidora na Conzilla Eu amei O nosso grande gap É juntar todas as informações O funk é muito rápido Muito dinâmico E muita gente participa De várias faixas Então pra gente É muito mais fácil Englobar tudo num lugar só Fica mais fácil Hoje eu funciono Com planilha Então o dado Vai pra um lugar O split vai pra outro Então juntando numa só Funciona pra mim E desde o começo Que já é a grande sacada Meu nome é Alex Meu nome é Artística De Alex do NH Trabalho aqui na Conzilla Sou produtor musical Pô achei inovador Achei que foi tipo Algo que facilita bastante A vida de quem Tipo é um artista independente Ou até mesmo De um produtor Que faz parte Dentro de uma empresa Que nem a gente faz aqui E eu acho que Tipo eu acho que é Que é isso Porque tipo a gente Perde muito tempo ali Dentro do estúdio Muito focado em produzir música O MC criando conteúdo ali O artista criando conteúdo Pra realmente cantar ali Em cima daquele beat Que tá sendo preparado Então tipo ali Foi uma facilidade mesmo Tá ligado Tipo foi uma parada Que realmente facilitou E a ordem Até a ordem mesmo Que a gente viu lá E tal Na explicação dele Eu achei que ficou bem Bem facinho mesmo De ser executado E tal Eu sou a Luma Eu sou assistente jurídico Da GR6 Eu acho que pode facilitar Na vinda Da ficha técnica Pra gente Por conta que Já vai ter os autores Os intérpretes Compositores Enfim E com isso Vai ser mais fácil No cadastro das obras Divisão De autoral Digital Por conta que Às vezes dá muita complicação Porque como nós Estamos no estúdio Às vezes não bate Aí fala Ah, mas na verdade Era meu E a gente fica Tendo que reajustar E saindo de lá Já Do aplicativo Seria muito melhor Pra nós Porque seria Informações verídicas Que saíram no horário Certo Após A conclusão Da música Dia 900 Sou produtor musical Trabalho aqui na GR6 Vai facilitar Vai englobar Tudo que precisa Pra fazer o lançamento De uma música Numa plataforma só A gente ter acesso E conseguir ver Se tá recebendo tudo certinho Subir a forma Do jeito correto E se precaver De problemas futuros Na hora da gente Receber isso Que é o que mais Vem acontecendo hoje Na hora de registrar Uma música dificuldade De registrar De acompanhar De saber o que você tá recebendo Da onde que tá vindo E por que que você tá recebendo Ele já resumiu tudo Num aplicativo só Que é só E foi Simples Cara, o BC É um parceiro incrível Achei muito legal Ter esse workshop hoje A gente Foi bem legal Valeu a pena mesmo A gente parar Nosso dia E vir aqui hoje Foi bem legal Mostra também Que além de ser Uma empresa já renomada Eles estão sempre Também se inovando E buscando caminhos Ainda melhores Para as pessoas Para os músicos Para os artistas Para os produtores Para todo mundo Não só para eles Isso é muito bom Facilita o trabalho Para todo mundo Eu achei Uma parada inovadora Saiu daquela mesmice Das outras Empresas que trabalham Com a mesma questão Então eu acho Que foi uma parada Que deu uma Uma clareada A mais ali No cenário Porque acho que É um jeito legal Da gente discutir Essas coisas Que todo mundo No mercado Passa Todo mundo No mercado Precisa entender E nem sempre A gente tem Esses espaços Para esse tipo De discussão Então eu acho Muito legal A implementação De falar diretamente Com os DJs Que realmente São quem trabalha Com isso Estão realmente Ali no dia a dia Porque querendo ou não A gente faz uma parte Mais monótona E como eu falei Tudo acaba sendo Uma unidade A editora A gravadora A banda A produtora Então todo mundo Andando junto Andando de uma forma Moderna Ágil Acho que a coisa Plui melhor Acho que na questão Da divulgação Da disseminação Desse tipo de ferramenta Para o mercado Para quem é envolvido Nessa cadeia produtiva É fundamental Então a gente agradece Muito ao BC Pela oportunidade Pelo convite Da gente estar aqui Ver isso tudo Nascendo E eu tenho certeza Que isso é uma tendência Que isso Todo mundo Que participa Nesse processo Só tem a ganhar Com isso Então acho que vai espalhar E vai pegar Assim muito rápido Nosso mercado Também Foi importante Porque a gente Estava muito carente Dessa parte De informação Tanto da parte Da UBC Quanto do soft Foi importante Para a gente Porque é sempre bom Renovar Éodenvoar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.